Bom, então para testar o nosso circuito, eu tenho que colocar estímulos nele. Para fazer isso, a gente está usando esse arquivo que eu já mostrei para vocês. É um arquivo de valores, test vector. Então eu vou colocar as entradas aqui. São duas entradas, x1 e x2. Esse underline é ignorado nesse formato de arquivo. E aqui estão as saídas esperadas. Importante, esse arquivo aqui está em binário e eu estou importando dessa forma. Em binário. Então eu coloquei aqui duas variáveis. Uma para controlar em qual linha do arquivo eu estou e a outra para contabilizar os erros. Depois eu faço uma estrutura aqui, que é uma matriz. Então ela tem a largura do número de bits total que eu vou usar depois. Por enquanto seriam só três. Então seria de dois até zero, já suportaria. Mas eu já deixei aqui para os outros casos. E o número total de testes. Eu coloquei um valor bem grandão aqui porque depois eu consigo detectar quando terminou o arquivo e posso encerrar. Não preciso fazê-lo inteiro. Bom, essa função aqui, que é feita inicialmente também, no início da simulação, ela vai fazer essa readman b. Esse b é de binário. Então ele vai listar. Para eu pegar esse conteúdo desse arquivo binário, vai alimentar essa matriz com os valores. E aí eu coloco o índice no zero. O valor que eu uso no índice é esse vector num. Um aqui seria o meu índice de acesso a esse vetor. E o número de erros também é zero. Bom, como eu tenho uma estrutura combinacional, ela dá a resposta imediatamente quando eu coloco o valor. Mas eu estou usando o clock aqui para fazer uma sequência de coisas. Então eu faço sempre que o clock sobe, eu pego o valor esperado nesse vetor. Então aqui está na posição zero. É aquele mais à direita. E pego os valores de x2 e x1. Então é importante. Na subida do clock, eu tenho os valores na entrada. Tá bom? Eu estou instanciando aqui o elemento que vai ser testado, o design under test. Normalmente isso recebe esse nome de DUT ou dois US aqui, unit under test ou design under test. Então eu coloco x1, x2 e coloco f, que é um fio que vai me dar a saída. E eu faço isso a cada subida de clock. Então a cada subida de clock, eu pego esse valor e eu estou incrementando aqui. Então eu vou pegar o vetor zero, depois o vetor 1, depois o vetor 2, depois o vetor 3 e assim por diante. Se eu faço só isso, simplesmente coloco aqui e não vou para o próximo passo, a gente vai ver na simulação que já tem o resultado aqui da minha simulação. Então eu tenho os valores lá no arquivo. Tem que ter uma primeira parte lá com quatro linhas, depois tem outras coisas que ele leu aqui, inconsistentes, depois que voltou a ler outros valores. Mas eu já tenho meu x1 e meu x2 alimentados aqui e eu, quando vocês veem, eu já instanciei aquele módulo, ele não aparece deslocado mais, ele já aparece com o nome da instância aqui e o valor lá dentro. Então eu posso pegar o f que está lá e no meu teste aqui eu tenho um f esperado que eu carreguei do vetor. Então eu consigo confrontar o f esperado com o f real. E eu consigo ver se está certo. No entanto, o meu teste não faz isso automaticamente. Se eu mudar a minha função aqui, por exemplo, colocar aqui uma função diferente e testar, a gente vai ver aqui da diferença na simulação, a gente vai observar isso visualmente, a saída esperada está diferente da saída real, mas eu não tenho essa informação sendo dada aqui. Eu só tenho meu monitor colocando os valores esperados aqui. Então esse é o que a gente vai fazer no próximo passo.